O bioma Mata Atlântica é um bioma muito ameaçado, porque é o bioma onde está a maior concentração da população brasileira no território. Então a intensificação do uso da terra para atividades produtivas e também urbanização fazem uma pressão muito grande em cima dos recursos naturais e da biodiversidade. A demanda vai crescendo, porque a população vai aumentando nessas áreas, então a gente tem demanda por mais água, por mais recursos de uma forma geral. A fragmentação é o principal desafio, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem perda de espécies, perda de serviços ecossistêmicos, que quando a gente perde territórios para algumas espécies topo de cadeia, a gente vai tendo uma diminuição da diversidade, da biodiversidade do bioma. Atualmente, menos de 20% do bioma é preservado, então a manutenção e a criação de unidades de conservação é fundamental para que esses símbolos da biodiversidade no local sejam mantidos. Muitas dessas unidades de conservação no bioma ainda carecem de ações de recuperação. Então você promover ações de recuperação dentro e no entorno dessas unidades garante não só a consolidação da gestão dessas unidades de conservação, mas também inicia um processo de conectividade entre diferentes unidades de conservação. É um primeiro passo para promover a criação de corredores ecológicos, ou seja, áreas em que a biodiversidade pode se mover de uma área para outra, de uma área protegida para outra, de uma unidade de conservação para outra. Manter o fluxo gênico. Por isso que o projeto Mata Atlântica foca nos mosaicos de unidades de conservação, ou seja, aquelas áreas que já concentram diferentes tipos de unidades de conservação, as governamentais, estaduais, municipais ou federais e as particulares. O projeto Mata Atlântica é um projeto resultado de outros dois que nós tivemos no início da década de 90, que nós iniciamos uma longa parceria no âmbito da cooperação Brasil-Alemanha. E este especificamente que está em execução, ele iniciou em 2013, então é um projeto que tem uma longevidade e uma importância muito grande para o bioma como um todo. Ele conecta pessoas, conecta a biodiversidade e o enfrentamento à mudança do clima. O projeto Mata Atlântica é um projeto coordenado pelo governo brasileiro, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Tem o Fumbio como agência executora, com recursos do governo alemão. E o objetivo do projeto é promover ações mitigadoras das mudanças climáticas na Mata Atlântica. Inicialmente teve um foco em planos, em elaboração de uma estratégia para mitigar as ações da mudança climática na Mata Atlântica. E nos últimos dois anos as ações foram voltadas para a recuperação da vegetação nativa em três mosaicos e na estruturação da cadeia da recuperação. As áreas de atuação do projeto Mata Atlântica são o mosaico de áreas protegidas do extremo sul da Bahia, o mosaico central fluminense e o mosaico lagamar, que é a divisa de estado de São Paulo com o Paraná. As regiões que o projeto atua foram escolhidas porque nos projetos anteriores a gente já tinha uma mobilização de atores bem consistente, então é uma evolução da própria cadeia da restauração que foi se estabelecendo em alguns lugares e as unidades de conservação são importantes no sentido de a gente trazer dinamismo para as comunidades locais e oportunidades de emprego e renda conjugadas com a conservação da biodiversidade. O Camino Mata Atlântica e o IIS juntos pensaram a perspectiva de uma trilongos curso como uma questão fundamental para você fazer um elo entre todas as ações de um mosaico de áreas protegidas, abarcando turismo, agroecologia, a cadeia produtiva da restauração, a produção de mudas de como é que a fauna está se acomodando pelo mosaico. Trabalhar a restauração muito além do plantio de árvores, transformar o território através tanto da sensibilização da população quanto da possibilidade de geração de renda. As reservas naturais da SPVS estão inseridas no mosaico Lagamar. Ele é uma região onde a gente ainda tem muita floresta, mas são florestas com pouca diversidade. São áreas em recuperação, não são áreas recuperadas. E ainda existem muitos buracos dentro desse território imenso e que, por exemplo, modelos de produção via sistema agroflorestal, que sejam consorciados com florestas, eles são muito importantes porque, a partir disso, a gente consegue estabelecer um novo modelo de desenvolvimento para essa região e que é o objetivo desse território, trabalhar negócios com a vocação de conservação da biodiversidade. Nós estamos aqui no mosaico do extremo sul da Bahia, que é um conjunto de unidades de conservação. E aí, quando saiu o edital, nós organizamos esse território de forma a escrever três projetos para que todos os espaços aqui, entre as unidades de conservação, recebessem algum aporte de restauração, tentando estabelecer corredores ecológicos e fortalecer a cadeia aqui de uma forma uniforme. Em meados de 2021, o Projeto Mata Atlântica lançou um edital para a seleção de iniciativas que seriam responsáveis para a recuperação de 2.500 hectares. Dez projetos apoiados pelo Projeto Mata Atlântica, além de promoverem a recuperação da vegetação nativa nas áreas de interesse, também promoveram uma série de ações de capacitação e de fortalecimento da cadeia da recuperação. O Instituto Ciclos vem atuando o Projeto Reconectando entre duas unidades de conservação, o Parque Tudiscobrimento e o Parque Monte Pascual. E toda mão de obra que atua no projeto vem das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, onde eles foram orientados e capacitados com relação às atividades que envolvem, desde a produção de muda, a coleta de sementes e também a parte de contabilidade, o que é uma empresa, uma associação, tudo isso para mostrar para eles e capacitar eles que eles conseguem também elaborar propostas e executar e atender a grande demanda que a gente tem hoje no território com a cadeia produtiva que envolve a restauração florestal. Para que assim a gente consiga ter a sustentabilidade e a continuidade dos processos de restauração, mesmo quando o projeto finalizar. Esse projeto da Lactec foi fundamental para que a gente pudesse regularizar a associação. Então a gente conseguiu coordenar o recurso do projeto, uma parte do recurso. Agora quando a gente tiver outro projeto, que a gente já vem buscando outros projetos, que a gente já tem uma capacitação, as pessoas já estão capacitadas. A gente não vai começar do zero. A gestão integrada de unidades de conservação é fundamental quando se pensa no território como um todo. Cada unidade de conservação tem seu objetivo, tem seus riscos, tem suas ameaças e também tem suas potencialidades. Mas quando você pensa no território, você consegue unir as potencialidades e também consegue atacar de forma mais efetiva os riscos para a biodiversidade que contém dentro dessas unidades. Então você tem no território diferentes ações, pensando na conservação da biodiversidade, na manutenção dos serviços ecossistêmicos e, por fim, na geração de emprego e renda. A gente percebe que um dos gargalos da restauração é a coleta de sementes. E aqui a gente conseguiu abastecer essa base da cadeia da restauração para ter muda, para ir para o campo e restaurar áreas, enriquecer áreas. A gente só encontrou essas espécies raras e ameaçadas em áreas conservadas. Então a gente entrou nos parques, entrou na estação ecológica, nas reservas, fez as trilhas, para a gente poder encontrar essas espécies, marcar as matrizes e também fazer o acompanhamento fenológico e coletar sementes. O nosso viver lá, a gente trabalha com muda nativa, para fazer refloreçamento. O meu dinheiro que sai é da minha lavoura e é das mudas. Então é para o projeto da iniciativa que nós estamos vendendo, nós somos mudas. Nós plantamos bastante, vamos plantar bastante que vai sair. Cada um tem seu canteiro, cada um faz sua parte. Eu gosto muito, eu adoro graça que o mestre me envia para cá. Para nós é muito importante, porque a gente vende bastante para a iniciativa. Estou animada porque sempre está vendendo. O projeto Restauro Ribeira buscou trabalhar na conexão das pessoas com a Mata Atlântica. Então é uma diretriz do projeto, focar na questão da geração de emprego e renda e ajudar a viabilizar o bom manejo do território. Então eu entendo que o projeto Mata Atlântica é estruturante, uma vez que ele fortalece essa cadeia. Um fato que garante isso é que grande parte dos projetos, dos dez projetos apoiados pelo projeto Mata Atlântica, já começaram a viabilizar e a captar novos recursos para dar continuidade às ações. Ou seja, o projeto Mata Atlântica foi uma sementinha no processo de recuperação no bioma, nesses três mosaicos. É muito importante essa questão dos recursos para a realização dos projetos de restauração florestal. E os advindos do projeto Mata Atlântica, eles vêm para potencializar o processo de restauração, que não é um processo fácil e nem rápido. Então eles entram para toda uma questão de gerenciamento, além da implementação da restauração. E a questão de gerenciamento é muito importante, porque é um componente que acaba muitas vezes ficando de fora desses recursos. E o projeto Mata Atlântica viabilizou a gente inserir também a questão de gerenciamento, em que a gente consegue monitorar a muda-muda. Então todas as nossas mudas são georreferenciadas e isso gera conhecimento no futuro. Então a gente tem uma base de dados muito interessante relacionadas às ações de enriquecimento, que é o que falta hoje um pouco em relação à pesquisa, em relação à ciência, para a restauração florestal. Então acho que a grande contribuição do projeto, além de tornar as áreas cada vez melhores em produção de natureza, é também gerar conhecimento. O monitoramento de projetos de recuperação é um grande desafio. Então o projeto Mata Atlântica teve o intuito de ser estruturante e iniciar essas ações. Uma dessas maneiras de viabilizar o monitoramento é o envolvimento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é um movimento multissetorial. A gente reúne atualmente mais de 330 membros que representam distintos segmentos da sociedade. A gente desenvolveu uma plataforma de banco de dados e assim a gente consegue ter tudo em um lugar só, compilado as informações que a gente precisa para saber onde estão as áreas de restauração, como elas estão, se elas estão avançando, se elas estão sendo restauradas de fato. O principal desafio para a gente conservar a biodiversidade da Mata Atlântica é muito em relação à fragmentação. A fragmentação é um processo que vai erodindo as espécies. A gente vai perdendo, então, espécies que a gente chama de topo de cadeia e as que dependem dela vão também desaparecendo. Na seleção das espécies, a gente teve também algumas premissas de projeto, que era o quê? Trabalhar com a maior quantidade possível de espécies e quantidade de mudas ou córicas, aquelas que atraem fauna, e tentamos trabalhar na faixa de ter pelo menos 20% das espécies com algum grau de ameaça. Porque a gente tem um dos componentes do projeto é o monitoramento de fauna. Como é que a fauna acompanha esse processo de desenvolvimento das áreas de processo de restauração. E por que é importante monitorar a fauna em áreas de restauração? O que a gente está tentando fazer é a restauração dos ecossistemas. Fauna e flora. Não adianta só plantar árvore. A gente tem que colocar a floresta para funcionar. Essa relação fauna e flora, a gente também hoje em dia chama muito de serviços ecossistêmicos. São serviços que a fauna presta para a gente. Dispersão de sementes, polinização. E com isso, a gente vai ter a floresta funcionando novamente, com todos os benefícios para a sociedade humana. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma etapa fundamental para entender o sucesso da restauração. O mico-leão-dourado é um símbolo de conservação da Mata Atlântica e da biodiversidade brasileira. Um animal especial, belíssimo, de uma coloração que chama a atenção na floresta. Uma espécie endêmica, ou seja, que ela só ocorre numa única localidade, aqui na bacia do Rio São João, interior do Rio de Janeiro, que é o único lugar no mundo onde ocorre essa espécie na natureza. O tráfico de animais junto com a degradação do hábitat acabou levando a uma situação trágica. Quando a gente tinha aí uma população estimada nos anos 70 em cerca de 200 animais na natureza. Então, foram feitas várias ações para proteger a floresta, para recuperar esta população e para envolver as pessoas que aqui vivem. O hábitat do mico-leão-dourado é extremamente reduzido e esses remanescentes que ainda permanecem extremamente fragmentados. Então, a restauração da Mata Atlântica e a conexão desses fragmentos é a única saída para a espécie ser resgatada do risco de extinção. O projeto Mata Atlântica trouxe possibilidades de a gente articular diversas instituições para trazer mais planejamento para as atividades de restauração. Então, a política pública que conecta todas as atividades de restauração, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, ele foi apoiado pelo projeto Mata Atlântica. Para o Ministério do Meio Ambiente, as atividades todas que foram apoiadas ao longo do projeto agora servem para alimentar o processo de revisão e atualização do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Um dos principais legados do projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica foi restaurar vidas. Hoje as pessoas enxergam a floresta em pé como uma oportunidade de renda e de manutenção das próprias vidas. Foram mais de 3 mil hectares restaurados nos últimos três anos de projeto e muitas trocas de experiências e um legado que pode ser transferido não só para outras áreas do bioma Mata Atlântica, mas também para outras áreas dos outros biomas brasileiros. Mata Atlântica Mata Atlântica Legenda Adriana Zanotto